Olá pessoal, tudo bem? O desafio de hoje é gerar combustão utilizando apenas uma garrafa de água mineral. Então nós vamos precisar de uma garrafa cheia de água e um pedacinho de papel preto. No caso aqui estou utilizando um pedaço de papel camurça e um pedacinho do rótulo extraído da garrafa. E logo abaixo um papel A4. Então vamos utilizar a garrafa como uma lente de aumento, a água no interior da garrafa. Então nós vamos inclinar a garrafa tentando centralizar o foco sobre o papel preto. Mais ou menos dessa forma aqui. E vamos aguardar alguns instantes para que a combustão inicie. E vamos aguardar alguns instantes. O segredo aqui é o posicionamento correto da garrafa. Isso Você observa aí uma fumacinha já subindo. E aí Amém. Isso. Veja só o poder. Logicamente com os pedacinhos de palha, logo abaixo, você consegue aí fazer facilmente uma fogueira, tá? Lembrando que só funciona com papel preto, uma vez que ele absorve todo o calor proveniente do foco de luz. Tchau. Bem, vamos tentar agora acender aqui palitos de fósforo. Vamos lá. 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 Então aí está, mais um experimento Um abraço e até o próximo encontro O experimento de hoje Combustão do papel Com garrafa de água mineral Um abraço E até o nosso próximo encontro Valeu